Fala pessoal, vamos dar uma olhada então no Bitcoin e será que a gente teve uma armadilha para os touros, o famoso Bull Trap? É sobre isso que eu quero falar aqui então no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada, não se esqueça se você gosta dos conteúdos do canal, está acompanhando mais tempo, já deixa aquele like para não esquecer aí, extremamente importante, se inscreve se você não é inscrito, ative as notificações e participe também do grupo Telegram, eu sempre boto alguns sites importantes ali no canal de alertas também, fica de olho ali, tem mais gente também comentando sobre o mercado, então pessoal Bitcoin aqui corrigindo nesse momento, estou em uma posição muito confortável aqui agora nesse meu short porque eu não tenho mais como perder dinheiro, simplesmente fiz uma parcial aqui que cobre meu stop loss, que aliás eu já induzi o stop loss, eu mostrei ali no canal de alertas do Telegram aonde está o meu stop loss desse short nesse momento, eu vou fazer o update super rápido para vocês aqui porque eu recomendo primeiramente quem quer entender esse short que eu fiz o Bitcoin, eu fiz aqui, se não me engano foi no sábado aqui, fiz uma análise explicando exatamente porque eu estou shortando aqui, esse vídeo aqui foi Bitcoin, vou ser estopado, Bitcoin estava ali buscando a região próxima dos 21.500 dólares, que é próximo da minha última ordem de short aqui, uma região de liquidez aqui para o short que eu venho mencionando há bastante tempo no canal, com muita gente inclusive caçoando de mim, aliás pessoal, tive pessoas que entram nas minhas mídias sociais para me mandar mensagem zoando que eu estou shortando o Bitcoin, veja se é possível esse tipo de coisa. Então caras, por favor aqui, esse aqui não é um canal de, eu não estou aqui para disputar ego com ninguém, não é a ideia do canal, a ideia é fazer análise, compartilhar quem se ajudar alguém, ótimo, mas não fica aqui zoando análise, dizendo que eu estou errado, que eu estou certo, não importa, é a minha análise, estou compartilhando o que eu estou fazendo e vou errar algum momento, quando errar não tem problema nenhum, eu erro meus trades também, é importante ter um bom gerenciamento de risco, é um ponto que eu também vou falar para vocês aqui no vídeo de hoje e amanhã vai soltar um vídeo aí, vou fazer um vídeo sobre gerenciamento de risco pessoal, extremamente importante porque eu tive uma pessoa que perguntou para mim até, André, porque você está fazendo uma parcial agora, se você acredita que o Bitcoin vai perder o último fundo, mas eu não vou cometer o erro que eu cometi na outra semana, que eu não fiz parcial e acabei passando sufoco com esse short no Bitcoin, na verdade eu shortei três vezes a região, três vezes a região ali próxima dos 21 mil dólares e tinha ordens acima até a região dos 21 mil e 500, então passei bastante sufoco, não vou dizer para vocês que foi fácil, mas está aí, o resultado está por enquanto muito bom e não tem o risco de perder mais dinheiro, isso me deixa uma posição bastante confortável nesse momento, então assiste esse vídeo aqui, Bitcoin vou ser estopado, conselho você assistir, já vai lá, deixa o like aqui também no videozinho aqui, nesse vídeo de hoje também, para você ficar aí de olho, entender um pouquinho mais a minha análise. Então, galera, nesse momento aqui eu falei para vocês, essa região que o Bitcoin foi buscar é a região de 618, então é desse topo aqui que a gente fez, até esse fundo aqui no semanal, a gente buscou a região aqui, inclusive montamos aqui o fechamento bem próximo da região dos 20 mil dólares, porque porta fechamento semanal, então fechamos a semana nos 20 mil e 900, muito próximo da região de 618, para mim, galera, grandes chances de a gente fazer aqui então o nosso famoso Death Cat Bounce, então para mim a gente vai para o Bitcoin, o que eu estou acreditando mais é a gente perder esse fundo aqui, esses fundos aqui, pelo menos bliscar aqui abaixo, eu não vejo o Bitcoin voltando a subir, é como enxergo o mercado, eu não vejo ele voltando a subir sem bliscar essas regiões aqui abaixo, tem que fazer uma famosa bear trap, tá pessoal, similar como eu estou vendo aqui um bull trap nessa região, acredito que a gente vai fazer possivelmente aqui um bear trap em algum momento aqui, pode ser, tá, que esse bear trap ocorra, tá bom, eu vou estar fazendo compras aqui no spot para o Bitcoin nessas regiões aqui, ainda mais se tiver muita liquidação aí dos longs, que tem bastante liquidez aqui abaixo, eu vim mencionando no canal sobre isso, tem muita liquidez de longs aqui, se o Bitcoin for buscar a casa lá dos 14 mil dólares, a gente vai ter mais de 3 bilhões de dólares aí estimado pelo Kingsfisher em liquidações de longs, tá pessoal, então o mercado vai buscar comprar Bitcoin barato, ele vai fazer estopar todo mundo aí, tá, fazer os market makers baleias comprarem Bitcoin, com certeza muito barato em regiões que eu estou com ordem de compra, basicamente eu já mostrei para vocês aqui nos vídeos sobre isso, tá, então para mim essa região aqui dessa rejeição dos 21 mil dólares, para mim já é um sinal de extremo alerta aqui, tá, muito cuidado para os touros aqui, eu acho que tem muita gente que ficou presa nessas regiões aqui com rompimento falso, para mim esse até agora foi, está sendo rompimento falso, porque enquanto o Bitcoin não ficar acima dos 21 mil dólares, para mim isso é um rompimento falso, tá galera, então para mim isso aqui, essa aqui é uma região que muita gente ficou bullish e vai acabar pagando um preço caro aí, tá, por subestimar o mercado, achando que o mercado vai voltar a subir aqui, né, que não faz sentido nenhum, eu falei para vocês que é SP500 aqui galera, ó, agora está subindo aqui agora, mas olha só, a gente foi buscar também a região de 0,68, 0,68 aqui também, 0,68 exatamente, bateu rejeitou, tá, cara, a chance maior de acontecer aqui é a gente perder esse fundo, tá, para mim isso aqui é claro, tá, muito claro e a situação macro do mercado também, tudo, né, corrobora aí para ter, a gente ter um cenário catastrófico aí, né, para o Bitcoin por enquanto, tá bom pessoal, as coisas não mudaram, amanhã a gente tem a eleição nos Estados Unidos também, tá, eu acho que o mercado está segurando um pouquinho aí, mas eu acho que depois de sair das eleições aí, possivelmente a gente tenha problemas indo um pouco para o mercado, mercado, né, eu até esperava segurar um pouco mais aí nessa, antes das eleições, mas agora quando os eleitos foram, foram, quando as eleições foram finalizadas lá, acredito que eles vão liberar, né, o mercado para fazer o que o mercado tem que fazer aqui, tá, que eu acho que é buscar regiões mais abaixo, tá bom pessoal? Então aqui ó, quem está posicionado com Bitcoin, vamos passar aqui nos tempos gráficos importantes aqui, primeiro aqui no diário, começar aqui, né, não vou entrar nos tempos gráficos anteriores, que eu já mostrei para vocês várias divergências aqui, tá, em tempos gráficos diferentes, então aqui galera, ó, no diário, na minha opinião, tá, eu acho que o Bitcoin vai buscar testar essas regiões aqui, ó, tá, regiões dos 20 mil dólares possivelmente, e eu estou de olho aqui, baixando o tempo gráfico aqui, na verdade, do 4 horas, estou de olho para esse rompimento nessa região aqui, tá, não fica um topo duplo tão claro aqui agora, mas se a gente perder essa zona aqui dos 20 mil dólares, na minha opinião, a gente vai buscar aqui a região dos 19.200 aqui, tá, que é onde está o meu último alvo desse short aqui para o Bitcoin, tá, estou avaliando de realizar esse short aqui nessas regiões, né, dos 19.300 aqui para baixo, tá, estou com uma ordem aqui de 19.200, se não me engano, vou ajustando, tá, mas já realizei uma parcial aqui, tá, pessoal, realizei uma parcial nessa região dos 20.900 e baixei um pouquinho meus top loss para poder não ter risco de perder mais dinheiro nesse trade aqui, então se o Bitcoin der mais uma beliscada aqui em cima, tentar fazer mais uma gracinha aqui nessa região, vou estar abrindo minha última ordem na região dos 21.500, tá, e daí essa ordem vai ter risco, obviamente, tá, mas eu acredito que isso não vai acontecer, não, e acho um sinal muito ruim aí para os touros aqui agora, tá, se o Bitcoin não conseguir ficar acima dessa região dos 20.000 dólares, tá, não conseguir passar essa região, formar um suporte acima, para mim aqui é claro que a gente vai, então, continuar essa tendência de baixo aqui agora, né, e voltar aqui, fazer uma tendência de baixo no caso, tá, para buscar essa zona aqui de 19.000 dólares, tá, pessoal, essa aqui é a minha opinião, tá, é assim, eu não vou explicar tudo que eu expliquei nos últimos vídeos, eu acho que fica um pouco repetitivo aqui o vídeo, tá, então, aconselho você a assistir de novo ali, vai dar uma olhadinha aqui, porque está bem claro o que eu falei para vocês, tá, vamos passar aqui então nos pools de liquidação da BitMEX aqui também, na Binance, então vamos aqui, ó, essa região dos 20.500 não pegou essa ordem aqui, tá, pessoal, eu consegui fazer, a maior ordem que eu consegui fazer foi ali na Bybit na região dos 21.400 alguma coisa, foi a ordem mais alta que eu consegui pegar nesse short aqui, de novo, eu boto ordens em diversas corretoras diferentes aí, tá, porque às vezes os candles são diferentes, então eu gosto de fazer isso, tá, inclusive aqui, eu vou deixar para vocês aqui abaixo na descrição e comentário fixado, tá, das principais corretoras que eu gosto de usar aqui, tá bom, Bybit, agora BitGet estou testando também, Femex, tá, essas corretoras estão dando bônus também para você aí criar a sua conta, fazer esse depósito, você pode ganhar até isso aqui de bônus, né, dependendo de quanto você faz de depósito aí, tá, se você tiver qualquer dificuldade, manda mensagem para mim aí no Telegram que eu posso ajudar vocês aí. Lembrando, pessoal, eu não ofereço no Telegram, eu nunca vou mandar mensagem no privado de alguém, de ninguém aqui oferecendo nenhum tipo de investimento, tá, eu não, não tem nenhum tipo de investimento que não seja público aqui no meu canal, tem muita gente passando fraude aí, usando o Telegram com o meu nome, tá, obviamente não sou eu ali, alguma pessoa copiando o meu Telegram, oferecendo aí investimentos, plataforma de investimentos, não sei de onde, caras, tome cuidado, tá, é só, a única coisa que eu estou divulgando aqui são as corretoras, são corretoras confiáveis no mercado, você não vai perder seu depósito se você fizer o dinheiro lá, tá, botar dinheiro lá, eu mesmo opero nas corretoras aqui e pode ser certeza que você vai gostar também, beleza? Então, pessoal, vamos passar aqui agora nesses hitmaps aqui de liquidações da Binance, nesse momento aqui formou bastante liquidez, então nessas regiões mais acima aqui, até a região dos 20.375, o SPK subindo, o Bitcoin não subindo, né, parece que o Bitcoin está interessado em buscar liquidações mais abaixo aí também, também, né, houve também aí um FUD aí em relação a Binance FTX, eu estou tentando entender um pouquinho melhor o que está acontecendo, tá, pessoal? Mas não tenho nenhuma notícia clara para vocês aí não, mas aqui, olhando os sete dias a gente vê que tem bastante liquidez aqui abaixo, está nessa região dos 20 mil dólares, para baixo aqui, possivelmente a gente vai fazer, a gente vai fazer pelo menos uma armadilha aqui nessa região, tá, então acho que é até um ponto de avaliar, fazer mais, realizar um pouquinho mais de short nessas regiões aqui, tá bom? E estamos formando liquidez até a região dos 16.600 aqui, 16.500 aqui nos sete dias, tá? Olhando o de um mês aqui, fica claro aqui o que a gente tem agora, nesse momento, ó, liquidez, bastante liquidez nessa região dos 8.400 até a região aqui dos 15.500, tá? Mas formou aqui é bastante nessa zona aqui dos 22.900, tá, pessoal? Então, por que eu tenho que fazer essa parcial? Porque de fato aqui, galera, não tem como garantir que a gente vai buscar essa liquidez aqui abaixo, tudo pode acontecer no mercado, tá? Então, para mim fazer uma parcial aqui, buscar, zerar o meu risco é muito importante, porque eu já não fiz nessa região aqui, acabei passando muito sufoco, tá? Então, de fato aqui tem muita liquidez aqui, olhando um mês nessa região dos 22.900, tá? Mas devido a todos os outros fatores que eu mencionei no vídeo anterior, que aconselho de novo você assistir, eu continuo aí bearish com o Bitcoin, tá bom? Não vou mudar a minha opinião por enquanto, beleza? Vamos olhar aqui os indicadores de rendimento rapidamente, que é bastante liquidação dos longs, com bastante compra-mercado. Esse é o ponto aqui que sim, vale a pena realizar aqui, eu realizei bastante nessa região aqui, na verdade, dos 20.900, tá, galera? Mas o motivo principal, na verdade, foi que eu já tinha deixado essa ordem no domingo aí para que pegasse, para poder sair no 0x0, esse é o objetivo. Gente, eu falei para vocês no Telegram sobre isso, que eu já iria sair aí, né, fechar boa parte da posição para poder cobrir o stop, né? E assim não tem risco nenhum, tá, pessoal? Então, vou realmente buscar fechar esse short próximo da região dos 19.300 dólares, não estou acreditando em alta para o Bitcoin, mas caso o Bitcoin suba, eu não vou perder dinheiro, tá? Essa aqui agora é a minha situação nesse trade aqui atual para o Bitcoin, tá? Lembrando que temos mais liquidez aqui abaixo também, falei para vocês em outros vídeos sobre isso, né? Mas se a gente der um zoom nessa zona, um zoom nessa zona aqui, a gente pode ver aqui, próximo do... Não sei se eu consigo fazer isso aqui direitinho, não sei se vai funcionar, deixa eu aumentar aqui um pouco, ó. A gente pode ver que essa zona aqui, vou aumentar um pouco mais, peraí, ó, aqui a gente pode ver que nessa região aqui, a gente tem uma certa liquidez nessa zona aqui também da Binance aqui, ó, até essa região aqui dos 21.000, 20.800, então o Bitcoin poderia dar uma bliscada aqui em cima antes, tá? Mas está formando mais liquidez aqui abaixo, para mim é claro isso aqui, tá? Então, bem claro, a gente tem bastante liquidez que pegar nessa zona aqui dos 19.000, próxima aqui dos 18.000, até a região dos 19.000 aqui, acumulado aqui 300 milhões de dólares em liquidações aqui, só na Binance, tá, pessoal? Ferramenta muito boa também, a King's Fisher, tá bom, galera? Então, eu vou fazer para vocês aí um vídeo mais tarde, vou gravar aqui, vou publicar amanhã no canal, tá? Se não amanhã, na quarta-feira, porque amanhã tem um vídeo do professor Edgar também que vai sair sobre análise on-chain, eu acredito, tá? E falando sobre gerenciamento de risco aqui, por que eu passei sufoco nessa região, né? Passei bastante sufoco aqui nessa zona, que eu deveria ter feito uma parcial aqui, eu shortei o Bitcoin aqui, ó, e fiquei com a posição, na verdade, com PNL muito bom, né, positivo, e depois fiquei com PNL negativo, né? Só que, obviamente, com as ordens que eu abri aqui em cima, eu fiquei com PNL muito bom depois dessa queda aqui, e agora eu consegui fazer uma boa realização aí, tá? Então, vou fazer um vídeo sobre gerenciamento de risco, como posicionar stop loss, como fazer parcial aqui, vai ficar um conteúdo bem bacana, que eu aconselho todo mundo a assistir, porque você ter um bom gerenciamento de risco, gerenciamento de risco aí, acho que é fundamental para se tornar um bom trader. Aqui eu fui um mau trader, né? Eu comentei para vocês que eu fui um péssimo trader aqui, eu fui um trader, um trader ganancioso por não ter realizado uma parcial aqui nessa região. Tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, fica de olho aí para a análise do professor Edgar que vai sair em breve, e também sobre esse vídeo que eu vou soltar no canal aqui muito em breve também, tá bom? Então um abraço e a gente se vê aí em breve. Até mais, galera! Tchau, 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 tchau!